Quem não teve, vai ter uma história e isso é única E você não vai ter uma promoção, sai do chão Yeah, 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 yeah Chegou a cura a luta Um, dois, dois É o Jérô, é o Jérô Deixa a cabeça do Jérô e se a padeira da paz É o Jérô, é o Jérô Não vou deixar com ele, eu não vou deixar com ele Não vou deixar com ele, eu não vou deixar com ele Não vou deixar com ele, eu não vou deixar com ele, eu não vou deixar com ele E aí